O Sol Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui O Sol Vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai Toda vez que você sai Toda vez que você sai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Menina, me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora, então mexe em mim Um dia te encontro nessas duas voltas Minha mente é mó confusão No sol, tá minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vi Bebendo champanhe, catando latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu amor Mas não quer ser mais de mim Então diz que não me quer por perto Mas desolando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo é erros lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código Sorte no piscão gravado, só um sólido Súbito, nunca fui de fase, sou pra público Verso meu universo, peço que entenda meu mundo Mina, a gente briga por bobeira demais A gente briga o tempo, vida por bobeira demais O amor é bandeira de paz Mas se não der, vai em paz Muito perto, vive, quero viver Ensinar, aprender, menina Eu sigo com você, mas tente entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um don Juan, sou todo errado, mas não certo que você Me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um don Juan, sou todo errado, mas não certo que você Ei amor, sei que tá tão difícil vou falar de amor Porque lá fora é tanto áudio e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa, então faça malar Na base mais positiva, não fico em mandala Esse papo de que? Se tu existisse, eu te inventaria tão clichê Mas que é tão bem quando se trata de você Só vem comigo, cê não vai se arrepender Só vem comigo, cê não vai se arrepender Eu te sei claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu te sei claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Eu vou me despedir porque dói Não vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sentir Ser seu e só Você tem que justificar o tempo em que eu sumir Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Eu vou ficar, mas vou pela manhã Você me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dono Manso, eu tô errado, mas tô certo que você Ei amor, sei que tá tão difícil, vou falar de amor Porque lá fora é tampado e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô com um tipo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já faço da hora da gente se encontrar Se amar Eu tô indo Eu te encarou, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu te encarou, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir, não vou me despedir porque dói Eu vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sentir ser seu e só Sem tempo justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Eu te encarou, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas, jogo não Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um ar nenhum Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Diga que todo dia era bom Era uma vez Era uma vez É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O que é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O que é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mudos e universos tão reais Cantar nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo faltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação Era uma vez Era uma vez Era uma vez Era uma vez Diga que todo dia era bom É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O que é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início O que é um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido Era uma vez 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 Não me amare Não me amare Vou se importar De emprego Não está vendo Não estou nessa O que eu quero O que é um joelho ralado Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O teu brinquedo de estar Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me agite quando for O teu brinquedo de estar O teu brinquedo de estar O teu brinquedo de estar O teu brinquedo de estar